Bom dia, galera. Galera, em primeiro lugar, peço que Deus dê muita paz e muita saúde a vocês todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos que estiverem vendo esse vídeo agora, gente. Eu agradeço de coração pela força que vocês me dão. Se não fosse vocês, eu ainda não estava... eu não estava mais com esse canal, não. Só estou com esse canal por causa de vocês. Vocês ainda assistem, comentem e me davam bastante força, entendeu? Ó, em primeiro lugar, eu vou dizer a vocês assim, que eu fiz esse bicho aqui hoje, foi o primeiro ganso que eu fiz, foi essa. É uma ganso, foi a primeira. E eu primeiro faço o animal, que eu nunca fiz, eu faço primeiro ele, para ver qual é a base dele, para depois mostrar a vocês, entendeu, gente? Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer um passo a passo para vocês agora, dela. Eu estou mostrando ela, agora, a ganso arretada, tá, gente? Vou distanciar. Hoje eu estou com o microfone, não tem problema. Olha lá, ó. É grande, gente, é grande. É uma ganso, ó. Tá vendo, ó? Olha a cara dela aí, ó. Entendeu, gente? Ó. Então, é isso. Eu vou fazer uma dessa, para vocês verem como é que se faz, gente, ó. Foi trabalhoso. A primeira, para mim, foi trabalhoso, entendeu, ó. Mas agora, ó, ela pesa bastante, gente. Após, gente, é isso aí, ó. Vou mostrar o passo a passo a vocês, dela. Ó, quando eu não estiver nesse canal, gente, vocês dão uma passadinha lá no outro canal, que é Zé Galinha, o cangaceiro, gente. Vai lá, se inscreve, dá o joinha, ativa o sininho para chegar a notificação do seu celular, que vocês vão gostar do humorismo do cangaceiro lá. Tá bom, gente? Eu e minha família trabalha nesse canal, no outro canal. E vocês dão uma passadinha lá, confere para vocês verem. Ó, pronto. Vamos fazer o seguinte. Já vocês já viram como é ela, gente, ó. Tá vendo, ó? Eu botei esse negócio aqui, gente, ó, aqui embaixo, porque tem que botar. Porque senão ela não vai ficar em pé, completamente. Ali é o apoio, ó. Eu abro os pés dela aqui, ó. E ela fica, gente, ó. Fica em pézinha. Qualquer canto que você botar, certo? Deixa eu dar um pausazinho, botar ela lá na pista, no canto dela. E vem para ensinar vocês já já. Bom, estou no momento. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos trabalhar. É final de tarde para mim. E eu vou embora depois que eu terminar esse ganso. Vou fazer um ganso, né? Gente, em primeiro lugar é aqui, ó. Isso aqui é um pneu de 300, 600, entendeu? Ele é o pneu largo. Bom, vou dizer a vocês que para ficar bom, é o pneu de moto a 600. É adequado. Só que esse pneu aqui, gente, ele tem ferro. Ele tem arame aqui dentro. Então, de um pneu eu fiz dois, entendeu? Eu cortei com a lixadeira. Desapartei dois pedaços. Então, faço isso aqui. Parafoto do lado, parafoto do outro. Isso aqui depois a gente vai cobrir, entendeu? Aí, ó. Como fica. Simples. Para vocês aí. Isso aqui é o corpo do ganso. Ó. Então, tá... Veja só. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é o corpo do ganso. Isso aqui é o espéio dele, gente. Vê o espéio como é. É um pedaço de pneu. Aí eu faço isso aqui, ó. As patinhas dele, ó. Tá vendo? Ó. As patinhas dele, para vocês verem. São três unhas. Né, ó. Bem detalhado, para vocês verem assim. Pronto. Assim é melhor. Ó. Isso aqui é o espéio dele. Então, dois pedaços desses, gente. Então, não dá nenhum pau. É... Seis dedos de comprimento. Aí vocês vão ver. O tamanho que vocês querem é que ela fique mais alta, mais baixa do chão. Mas eu prefiro assim. Então, gente. Vai... Vamos começar por aqui. É... Eu vou começar por aqui, ó. Colocando que dá trabalho. É de colocar esses pés dele. Dá trabalho, gente. Então, eu tenho que pegar ele aqui. Aqui tem uma madeirazinha no... Aqui, ó. Aí eu já boto ele aqui, que é para dar a diferença. E marcar, gente, ó. Para ver como é que eu vou fazer aqui. Depois eu mostro a vocês aqui. Até onde ele vai ficar. Eu tenho que marcar. Botar os dois, ó. É um trabalho triste. Para botar esses negocinhos. Só porque... Ó. É complicado. Eu botei do outro, mas menino... Porque eu gosto de fazer. A vez, o pessoal dele não fala o passo a passo. Por quê? Não, gente. Porque nem toda vez... O passo a passo... É bom de fazer, não. Ó. Tem que tirar detalhes aqui, ó. Para poder apoiar na peça. É complicado. Né? Eu digo assim, não me querendo... Sem mais do que ninguém, não. Mas... Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. E ainda tem mais um, mano. Chega a gente aqui a vez que é... Que é desfazer do artesanato. Que é comprar... Dizer que... É um pedaço de pneu velho. Que eu estou cobrando caro. Mas não vê o trabalho que dá, né? Ó. Eu aqui tenho que fazer isso. Contornar com a caneta. Por baixo. Onde é que o pé vai ficar, gente. E o outro é a mesma coisa. Porque senão sai troncho. Ó. Mais ou menos eu vou tirar... Pela medida do outro aqui. Ó. Se um vai para aqui... É complicado. É aqui. É complicado mesmo. Uma vez... É complicado as coisas. Não é fácil, não. Eu tenho agora que soltar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pausa. Porque isso aqui... Eu vou pregar ele aqui com o parafuso aqui por dentro. Então eu vou soltar essa parte. Aí chegar aqui por dentro. Posicionar o pé direitinho e parafusar. Pronto. Daí eu boto ele ali. Aí fica mais fácil que você veja as coisas melhor. Bom, gente. Desculpa aí por balançar da câmera. Porque está ventando aí. Como a câmera é conjugada aqui no teto da Kombi. Aí faz efeito aí no balanço. Ó, gente. Eu consegui colocar. É assim, ó. Ó. Pregar os pés por aqui por dentro, ó. E essa base aqui que é... Que vai sustentar ela para ela não cair, entendeu? É meio feioso assim. Mas depois que pinta já era. E aqui, ó. Está aberto, ó. Aí eu vou fechar. Fechar agora que eu não vou precisar mais... Está abrindo aqui. É unir, gente. Está aqui, ó. Unir e parafusar. Então, está aí, ó. Agora, gente. Eu vou fazer assim. Como está ventando. Eu vou fazer assim para ela não cair enquanto eu estou trabalhando nela. Vou parafusar o chuteio dela aqui na mesa. Me ajuda, está vendo? Ela não correr. Não correr daí, não. Então, está aí, ó. Agora aqui eu vou trabalhar aqui, gente. Entendeu? Vou trabalhar aqui com o pescoço dela, gente. Vai meio grande aqui, mas depois era bom, né? Colocar ela mais para trás para vocês verem melhor. Espera aí. É assim mesmo, gente. Passo a passo. Passo não é coisa fácil, não. É meio complicada a estrutura aqui, a mesa de trabalho. É desse jeito. Está aqui que eu acho que vocês viram melhor. Ela tem que estar apoiada no canto, gente. Que é para eu ter ideia do que eu vou fazer, entendeu? Tanto aqui, ó. Dá para vocês verem, ó. Tanto aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou dar um corte aqui que eu vou eliminar uma coisa, gente. E depois eu vou mostrar para vocês o que é que eu quero fazer. Acho que mais ou menos aqui. Aqui eu vou fazer assim. Eu vou começar a prender. O tempo já está mudando. Meu Deus. Já começou a esfriar. Daqui a pouco eu vou para o casaco de novo. Eu vou aqui, gente. Aqui é o pescoço. Eu estou parafusando e fechando o pneu. Está vendo? Para vocês verem bem detalhável. Para vocês verem bem detalhável. Estou fechando o pneu. De acordo com o que eu vou trabalhar. O pescoço do gancho, quem vai dizer é vocês. Se vocês verem que você quer fazer com o pescoção, você faz. Mas não fica feio, não. Isso aí eu lhe garanto. Fica feio de jeito nenhum. Bom, eu fiz aqui. Deixa eu ver uma base aqui. Que eu quero mais ou menos. Eu não vou deixar ele com o pescoço muito grande, não. Porque uma vez fica feio, gente. Está certo que ele tem o pescoção, mas muito enorme demais. Aí não combina não, gente. Sempre estou cortando um pedaço. Eu acho que isso aqui, deixa eu ver, vai dar certo. Aí eu vou medir agora para vocês. Um, dois, três palmos de comprimento. Você pega um pneu de moto, área 18, né. Num bote de brosnão que fica muito grosso. E aqui é a medida certa. Três palmos. Aqui eu dei esse corte aqui, gente, ó. Porque eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é a cabeça. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ter um curupinho. Que eu tenho que parafusar. Toda a minha... A peça que eu faço de animal. Eu faço a cabeça no próprio pneu. Vou dar um detalhe aqui. Aqui é para dar uma inclinadinha, gente, ó. Para dar uma inclinadinha, entendeu? Deixa eu ver aqui, é... Aqui eu já dou um acabamento. Gente, é semana. Essa semana. E a outra semana. Eu tenho que trabalhar com força. Deixa eu botar mais. Porque... Vai ter uma festa aqui na minha cidade. É uma festa para nós. De artesão. Todos os artesãos de Belo Jardim e região... Vão estar nessa festa. Pronto. Aqui eu vou cortar um pouco desse excesso. Que não precisa disso tudo. Aí, gente. Quanto mais peças eu levar para a festa... Mais eu tenho chance de vender, né? É por isso que eu digo a vocês. Ó, gente. Tirei mais um pedaço aqui, ó. E fica assim, ó. Aqui já vou ir com a outra emenda. Aí já aproveite, gente, ó. Esse biquinho aqui é de leque. Aí eu faço assim, ó. Ó. Tá vendo, gente, ó? Faço assim. Que é para ele dar uma descaída. Que aqui eu venho com o bico dela. Entendeu? Que eu venho com o bico da gança. Então, sempre prestando atenção nos movimentos, nos cortes. Aí, como eu estava dizendo, gente. Aí eu tenho que ir essa semana e a outra. Eu tenho que construir bastante. Bastante mesmo. Agora, gente. É a hora de eu apregar isso aqui. Eu vou abrir aqui para facilitar para mim. Porque... Não sei se vocês estão vendo. Então, é a hora de apregar, gente. Pode apregar assim, ó. Aí eu tenho que fabricar mesmo. Fabricar muita peça. Muita peça mesmo. Eu já comprei até mil parafusos, gente, ó. Tem mil parafusos aqui, ó. Já comprei logo mil parafusos tinta. Já comprei logo para fazer o estoque. Porque... Para não me atrapalhar. Aqui que eu fazia assim, gente, ó. Isso. Aqui, gente, eu dou uma parada de banda, assim, ó. Sempre eu gosto de estar... Fazendo, gente. Já ir dando um acalmamentozinho, que é fundamental, entendeu? Vamos abrir assim um pouco, ó. Quanto mais eu abrir aqui, gente, mais um pescoço desse, ó. Aí eu não quero tanto assim também, não. Não quero fazer isso também, não. Que é para não ficar com o pescoço muito baixo. Vou reforçar aqui. Para não estar vindo. Fechar aqui, ó. Pronto. É isso aí. Uma parque, né, gente? Está chegando. Está chegando. Está chegando. Vamos continuar com o passo a passo. Eu quero mandar um abraço também para meu amigo Hernandes. E... Dona Francisca de Potengi, Ceará. Dona Francisca, essa mulher que eu estou falando, gente. Ela tem dois cachorros. Feitos de pneu. Que foi eu que fiz. E foi... Ela foi presenteada com esses cachorros. Que ela gostou muito da arte. E dou valor a uma pessoa que nem ela. Dona Francisca, um abraço bem apertado na senhora. E gosto muito de um tipo de jeito que nem a senhora assim. Que dá valor à arte que o cara faz. Está bom? Um abraço bem apertado mesmo. Um beijo para todos vocês aí de Potengi, Ceará. Toda a vizinhança de Dona Francisca. Um abraço a todos. Está certo? Olha, Dona Francisca, se esquece não. Vai lá. Se inscreve também no meu outro canal. Que é... Zé Galinha, o cangaceiro. E espalha para a sua vizinhança aí de se inscrever, ó. Vamos ajudar o Zé Galinha também, viu? Valeu? Um abraço. E vamos lá. Continuar com a passo a passo do ganso da Dona Francisca. E quem sabe esse ganso não vai para a senhora, né? Pode até ir para a senhora. De jeito que a senhora gosta das coisas, não é isso? Pois vamos lá. Já está aqui feito o pescoço dele. Ainda falta o bico dele. Aí eu vou fazer, gente, ó. É a asa. Primeiro não. Primeiro eu vou... Ó, gente. Isso aqui é uma lateral de carro. Ó. É uma lateral de carro. Está vendo? Eu corto para poder fazer a asa do ganso. E também cobrir a lateral dele aqui, gente. Deixa eu ver aqui como é aqui. Aqui o tamanho mais ou menos que eu vou querer. Vai ser esse. Pronto. Eu vou cortar isso aqui. Que é para tapar desse lado, gente. Depois eu corto o outro. É melhor que o peço. Isso aqui, gente. Eu tapo a lateral. A lateral aqui. Para não ficar aquele buraco do lado aqui, gente. Aqui tem um buraco, né? Que nem vocês viram. Aí fica chato. Vou botar uma asa. E ficar mostrando esse buraco aqui. Não dá certo. Então a gente tem que fazer as coisas combinadas. As coisas tudo direitinho, gente. Ó. Aqui eu já corto o tamanho certinho. Dou um desbaixo aqui. E parafuso nele. Parafuso nele. Aqui tem uma ponta aqui que eu não estou gostando, não. Ó. Espero, espero, espero a todos que estiverem assistindo aqui esse vídeo. E você que faz essas artes. Espero que vocês façam um ganso desse aí, gente. Que a minha dica ajuda muita gente aí. Que é isso que eu gosto, de ajudar as pessoas. Certo? Eu sou uma pessoa humilde. Eu sou humilde. Eu não sou uma pessoa... Ó, gente. Eu não sou rico. Eu não sou uma pessoa... É... Eu gosto de ajudar as pessoas. Apesar que hoje em dia a gente faz tudo pelas pessoas. Hoje... E as pessoas é com maldade. A gente querendo... Aprontar com a pessoa. Aí chega e desgosta. Tem hora e desgosta. Já vem. Eu quero ajudar as pessoas. Mas... Eu não diria assim. Ajudar não escolher a quem, né? Mas tem tanta gente, gente. Que é... As pessoas... Erradas. A gente procura fazer as coisas... Certinho. E aquela pessoa tá com maldade. Maldade com você. Esperando que você dê as costas. Pra poder... Aprontar, gente. Isso é feio. Eu acho isso feio. Isso é horrível. Horrível mesmo. Acho que um ser humano não devia... Tratar as pessoas assim, não. Eu acho assim... Do meu ponto de vista. Eu já me decepcionei muito... Com o ser humano, gente. Muito mesmo. Decepcionei demais. Tem hora que eu olho assim... Eu ajudo. Mas... Eu ajudo porque Deus disse assim... Que é pra ajudar mesmo. Mas que eu não... Aquela vontade, não. É muita matança. As crianças... Agradecendo os pais, mãe... Os outros de fora. Gente, eu fui criado de uma maneira... Que... Eu vou ter que passar pro outro lado da mesa... Por conta dela que eu não quero virar, gente. Fui criado de uma maneira, gente. Que eu... Até hoje... Eu respeito o mais velho. Que era assim que minha avó dizia. Respeitar o mais velho. Todo mundo. Respeitar qualquer pessoa. Até o mais novo. Você tem que respeitar. Pra poder... Você quer... Quer dar... Quer respeito? Respeito primeiro. Só que hoje em dia... Não tá assim, não. O pessoal não respeita mais ninguém, não. É tudo... Na lei do apulso mesmo. Eu vejo aí os filhos aí dizendo coisa com o pai. Reclamando com os pais. Os pais ficam calados também. Eu acho assim que... Tá certo. O mundo tá... A geração tá meio ruim, mas os pais ajudam também a piorar. Porque lá em casa mesmo, eu tenho filho grande, mas eu não deixei ele falar comigo do jeito que ele quer, não. Não pode ser grande, pode ser como for. Eu vou em cima do pescoço dele, de qualquer maneira. Eu não deixei ele falar comigo do jeito que ele quer, não. Eu sou ignorante. Na hora que o filho fala comigo do jeito que ele quer, a mãe vai no pé do vidro. Ele pode estar casado. Eu não vou respeitar, não. Eu tenho filho que se acha porque é casado. Aí pode chegar e falar mal com a mãe, com o pai. Eu não suporto isso, não. Peraí, gente. Eu tô desse lado aqui. E não tô passando informação pra vocês. Mas... Eu vou chegar ao normal. Chegar ao normal já, já. Vou dar um acabamento aqui pra eu não vim pra esse lado, mano. Eu vim pra esse lado pra botar uma asa. Isso aqui, gente. Eu tô fechando o corpo dela. Tô fechando só o corpo dela. Pronto. Agora eu vou pro outro lado. Será que eu tô aqui? Deixa eu cortar um pouco com essa vinha aqui. É isso. Eita, Jesus. Vai dar uma barra de trabalho. Eu tô velho. Não tô aguentando essa parada, não. Gente, agora eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho esse pedaço na mão, eu vou drobar ele no meio, pra não dar errado. E eu vou fazer duas asas com ele. Não sei o tamanho que vai ficar. Vou ver daqui a pouco. Deixa eu cortar aqui. Tem muito cuidado, gente, ó. Quando a borracha tá dobada, é pra cortar ela bem ligeira. Pronto e vai. E o balançadozinho aí, gente, fica por conta que a bancada é pegada com a Kombi. Aí fica esse balançadozinho aí, na câmera. Eu não trouxe o tripé. Toda vez que eu esqueço de trazer o tripé. Eu gravei domingo, aí tá tudo dentro do carro, do outro carro. Deixa eu ver aqui. E, ó, gente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu logo... Aqui pra poder dizer quanto... Quanto realmente a asa ficou. Pula, meu amigo. Tô esquecido de você, não, viu? Gente, eu tenho um amigo que o nome dele é Willian. Ele mora lá na... Ele mora na Bahia. É Dias d'Ávila. Ele também faz essas peças, gente. Faz cada peça bonita danada, viu? O cara também é topado, viu? O Willian. Tem outro meu amigo também que... Que é topado nas peças que faz, gente. É Elias Mendes. Escutor. Ele foi o que criou, gente. Aquele... A mulher de... Mulher de areia. Ele fazia aquelas mulheres de areia na praia, gente. Começou por aí. Depois ele... Hoje é um grande escultor de peças. Faz qualquer tipo de animal, gente. Em cimento. O homem é fera. Elias, um abraço. Um abraço bem... Aconchegante de você, meu amigo. Você merece. Abraço. Muita paz. Saúde a você e toda a sua família, viu Elias? Elias... É... Willis... Não é isso? Eu quero mandar um abraço também pra Daniel e Simone. Aí da Bahia também, gente. Da Bahia. Pronto. A asa aqui, que eu vi, é esse mesmo, ó. Pode enxergar. Aí a asa vai ter isso aqui, ó. Um palmo... Dois palmos de asa. O comprimento dela. Uma lateral de pneu de carro. D20. Porque elas são mais largas, né? Aí de... Lateral de carro, assim, de 13, não dá porque é estreitinha a lateral dela. 13, 14, é estreita. A D20 já é mais larga. Aí sobra... Dá pra fazer essa asa tanto dela, como do carcará, do urubu. Fica massa com essa aqui, viu? Pronto. Aqui eu já vou colocar a asa aqui, ó. Vou colocar essa asa aqui. Espero que Dona Francisca esteja me assistindo. Viu, Dona Francisca? Eu vi a senhora com o maior carinho com o cachorro, aquele cachorro de pneu. Maior carinho a senhora estava com ele, parecendo um cachorro de verdade. Isso aí... Isso aí me engrandece muito. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo uma pessoa dando valor a uma das minhas artes. Satisfeito mesmo. Colocando aqui, gente, ó. Depois dá um acabamentozinho com a faca. Olha, aqui tá bom. Pra ver aqui... Eu tenho que ir pra outro lado, gente. Mas antes disso aqui eu vou dar logo um acabamento aqui. É ruim assim quando eu parafusei ela na mesa, que eu tô parafusei por quê? Por conta pra ela não tá caindo, gente. Porque ela não cai, tá certo? Ela fica em pé. Mas aqui na mesa, como é derreada, ela pode ficar caindo, entendeu? Sempre tem que dar um acabamentozinho pra a peça pegar um certo valor, sabe? O pessoal vê isso aí, ó. O cliente quando vem comprar, ele acha bonita a peça aí. Se tiver só um acabamentozinho aqui e tal. Tem cliente que é o pessoal de que é o cliente chato. É não, gente. Ele se chama uma pessoa que entende da arte. Entende das coisas, entendeu? Eita! Meio de Deus, hein? Tá indo, gente? A faca tá super molada, mas eu peguei agora num canto aqui que... Vou dar até uma molada e vou lá pro outro lado agora, gente. Colocar outra asa. Essa asa, gente, aí ainda esconde um pedacinho aqui, sabe? De um buraco, olha. Aí fica certinho. Pera aí um pouquinho, gente. Deu desse lado aí, fica ruim pra vocês. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar não, já deu, né? Ué? Pegou não, filho? Pegou não. Pera aí, meu camarada. Vou botar direitinho elas aqui, que senão vai dar errado. Oxi! Tô dando tiro errado. É porque... É porque eu tenho que segurar. Agora vai. Agora foi. Agora foi. É porque... Gente, assim, hoje de manhã, quando eu peguei, isso aqui foi minha esposa e ela conversando ontem à noite, e ela falou nisso, ela disse, você nunca fez um ganso, assim, eu faço ganso daqueles tipos ali, gente, que tá até ali na pista, é pra plantar, né, mas ganso assim, em pé, nunca fiz não, esse é o primeiro, aliás, o segundo, né, gente, que o outro eu já mostrei como é que ele, eu não vou nem mostrar esse aqui pintado, porque vou mostrar quando tiver as duas assim, no outro, filmar aí, porque já mostrei a vocês, pronto, aqui, vou passar pro outro lado, tá quase terminando, agora sim, eu acho que eu vou botar mais um parafusinho aqui, que é pra essa asa ficar minha fechada. Pronto, assim, é melhor. Isso aí. Agora, gente, ó, eu vou fazer, eu ensinar vocês a fazerem, o, como é que se chama, o rabo dela, né, o rabo é cauda, sei lá, é, eu acho que é, cachorro eu sei que é cauda, né, eu nunca me dei o rabo da pata, sei não, eu sei que é não, eu sei que eu vou fazer. Peraí que eu vou cortar aqui uma parte aqui, pra vocês verem. Ó, deixa eu explicar pra vocês o que é isso, ó, isso aqui, ó, são os coletes que botam dentro do pneu do caminhão, ó, pra proteger a cama de ar, aí hoje eu passei, eu tava até sem esses coletes, quando eu passei ali no frente de uma borracharia, aí tinha esse colete, tinha quatro, gente, ó, pra mim isso é ouro, pra quem trabalha com artesanato, isso aqui é ouro, isso aqui serve pra fazer a cela do cavalo, os cavalinhos que eu faço pras crianças, e agora eu peguei aqui o certo, é, serve pra fazer até a calda aqui da pata, calda ou rabo, sei lá, sei que é uma coisa dessa, bom, gente, isso aí, só que só, tá ficando massa, ó, gente, aqui eu vou fazer a calda dela mesmo, aqui eu faço a calda, hein, ela foi difícil no começo, gente, eu achei ela difícil de fazer, sabe, no começo eu achei ela meio difícil, mas agora, não sei se é porque eu já, eu fiz a primeira, né, deixa eu ver se dá certo, eu já tô fazendo, gente, dando acabamento, entendeu, porque, quando eu colocar ela lá, eu já coloco de uma vez, ó, gente, tá vendo, ó, pedaço de colete, isso aqui vai ser a calda dela, aí aqui o que é que eu faço, aqui eu junto essas duas partes, que é pra dar um corte aqui, ó, um diagonal desse lado aqui, ó, vou mostrar a vocês porquê, porque aqui tá assim, ó, é onde eu vou apoiar aqui atrás, depois eu viro ela pra vocês verem, como é que ficou, é, esse é o mesmo, dá só um acabamentozinho aqui, pra não ficar feio ali, tudo isso a gente tem que ter noção na hora, gente, que tá fazendo, as pontas arredondadas, tá vendo, ó, olha assim, não tem ponta aqui, aqui, ó, porque aí fica uma caldinha, ela vai ficar assim, gente, ó, vai ficar assim, ó, entendeu, solta lá atrás, hein, pronto, eu já vou colocar a calda dela, e é um pedaço de colete, gente, ó, colete, vocês procuram saber o que é colete aí, nas borracharias, que eles jogam fora, esses coletes, ajudam muito, pelo menos eu, ele ajuda bastante, Fica bonito Quando coloca esse colete nela aqui Dá uma vida A pata Gente, tá chegando gente ali Eu vou dar uma pausa Certo? Vou dar uma pausa E depois volto Pois é Vamos continuar Eu já coloquei a cauda dela, gente Agora eu vou colocar Acho que eu vou desparafurar Pra vocês verem melhor Porque assim fica Vocês só vêem ela de frente O que foi feito vocês não estão vendo Ó gente, ó Tá vendo a cauda que eu disse a vocês? Ó Aí a asa Só falta aqui agora Botar a cabeça dela Aí eu vou botar ela no De novo Pra trabalhar na cabeça dela Tá ventando bastante Pronto, eu acho que vai pra sair no microfone Vamos lá Deixa eu ver se eu fizer assim Primeiro eu vou fazer um corte aqui Pera aí gente Eu vou mostrar pra vocês Tenha calma Muita calma nessa hora E agora eu vou Se eu fizer Ó gente Ó gente Já dá o sistema dela aqui Tá vendo? Aí eu vou afinar mais Né E aqui se eu quiser Eu já boto a parte daqui Ó Mas a daqui é maior Deixa eu cortar logo a outra Né É assim ó Eu pego o pneu aqui ó Aí o que é que acontece Eu vou cortar primeiro pra lá Primeiro eu corto pra lá Tá vendo? Ó Agora gente Eu vou fazer assim ó Pra cá Aí eu vou fazer desse mesmo lado É mesmo É do mesmo lado Eu que tô enganado Aí eu vou cortar aqui ó Vou cortar assim Porque se for maior Eu corto Melhor ficar sobrando Do que faltando É dois cortes Do mesmo lado Um assim Outro assim também Só que assim é pra fazer o bico Aí aqui Eu vou encaixar ele embaixo A cabeça aqui ó Pra dar Fazer cabeça Tá vendo gente? Deixa eu ver se dá certo Aqui o que eu quero Fazer Dá gente Ó Ficou? É Depois de afinar Agora Eu acho que tá precisando Cortar maior Esse aqui ó Ui Ficeto Paciência aí Que eu vou Fazer maior Que eu gosto de botar De uma vez só gente É parte final É finalização já É Finalização do Do projeto Segundo projeto Da tarde Amanhã eu não posso Me É Me ocupar gente Nesses detalhes não Porque Por conta da Que esses bichos aqui Demoram muito Foi o dia todinho Pra fazer dois Rapaz Eu ainda cortei pequeno Cagou também Tá bom É Tá bom Tô com a mãozinha Mas como eu vou Fazer mais Eu vou cortar Peraí Vocês devem estar Se perguntando Ele tá errando Não Mas não é errar não É porque assim Eu gosto do corte Perfeito Corto perfeito Pode não chegar O corte que eu quero Entendeu Aí eu não paro Corto perfeito Deixa eu ver É uma mãozinha Vamos Deixa eu ver Vou botar aqui Que eu sei Se é perfeito Ou não É isso aqui Agora aqui Eu vou ter que Dar um acabamento Zinho agora Eu dou um acabamento Fora Aí na peça Não precisa Precisa dar acabamento Não Já dou aqui Já vai certo Tá bom É isso aqui amba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui gente, ó, já botei a metade do bico, falta outra parte de cima. Então, por incrível que pareça, gente, parte final, né, vou parar por aqui, um coração. Isso aqui é um coração, ó, por incrível que pareça, a finalização do ganso, um coração, acaba de um coração, assim, ele vem pra aqui certinho, gente, ó, ó, certinho. Tá o bico do ganso. Um coração, quer dizer que a coisa é feita com amor e carinho. Quando você faz as coisas com amor e carinho, são reveladas coisas pra você que você nem espera e nem imagina. Foi isso aqui que aconteceu agora, ó, um coração é o bico que finaliza meu trabalho hoje. Agora, por quê, gente? Porque é feito com amor e carinho essas coisas que eu faço. Eu não tenho hora pra terminar, hora pra... Não, eu faço com amor e carinho, a hora que terminar tá bom. Aí, veja o que é que acontece, né? Uma coisa dessa, ninguém viria, nem eu mesmo, eu pego de surpresa. Pegou de surpresa. Isso é meu pai do céu que faz isso, gente. Porque eu trabalho com muita dedicação. Quem me deu esse dom de trabalho não foi ninguém, não foi o homem da terra, não. Esse dom de trabalho meu foi adquirido por nosso pai, Criador. Foi ele que me deu esse dom de trabalho, todo o serviço que eu faço. Foi Deus que me deu o dom de trabalho, gente. Não foi ninguém que me ensinou, não. O que eu sei fazer hoje foi tudo presente de Deus. Tudo, tudo. Vou lhe dizer que tudo foi presente de Deus. Eu gosto demais desse trabalho, gosto demais mesmo. Porque quando eu tô trabalhando, eu sinto a presença de Deus. Sinto a presença de Deus. Eu sinto que ele tá do meu lado. Do meu lado. Eu sinto toda vez que eu tô trabalhando com esses negócios aqui. E, aliás, onde eu tô, eu sinto a presença dele. Só que quando eu tô trabalhando aqui, é mais forte. Ele do meu lado, eu sinto que ele tá do meu lado ali pra resolver. Pra resolver os problemas meus aqui, ó. Quando eu tô com algum problema aqui, aí eu fico pensando, imaginando, daqui a pouco é resolvido. E é quem que faz isso? Não tem outra pessoa, não. Eu tô dando um acabamentozinho. Pra ficar um negócio bem chique, né? Ó o cliente, quando pegar, e dizer, rapaz, até isso. Não gosto de ver nada lá, rabojeiro, não. Pronto. Finalizada. A pata, eu vou soltar ela, gente. É, eu acho que tem alguma coisa pra me finalizar. Deixa eu ver. Acabamento, acabamento. Não, acho que é esse mesmo. Ver a cabeça como tá. Beleza. Bom, vou guardar as facas já. E, finalizar por hoje. Tô muito cansado já. Não é mole não, gente. O dia todinho, fazendo isso. Não é mole não. Então, gente. Espero que vocês... Ah, deixa eu soltar ela. Que é pra dar mais um giro pra vocês verem. Eu ia botar o parafuso na boca. Toda vez que a gente desparafusa assim, ele tá muito quente. Eu tenho o costume de querer botar na boca. Bom. Ficou finalizada a dança, gente. Ó, eu vou dar uma... Distanciar. Ó. Tá vendo isso? Ó. A cara dela, gente. Olha aí, ó. O coração onde ficou, gente. De frente. É pra espantar os olhos maus. As invejas. Que aqui é... Tá feito com amor e carinho. Olha lá, gente. Certo? Então, aí. Tá finalizada. A parte da pintura. Não precisa estar mostrando a vocês que vai... De acordo com cada um de vocês. Eu não sou pintor, gente. Olha, eu sou péssimo. Pra pintura. Tô péssimo. Péssimo mesmo. Agora, me deu uma faca. Pensei fazer as coisas. Agora, pintura, gente. Eu vou fazer. Mas eu não me sinto... Um cara muito bom no pintura, não. Então, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite aí. Pra quem estiver assistindo agora, nesse momento. Certo? Agradeço de coração. Mais um abraçozinho pra dona Francisca. E... Contegir Ceará. Muito obrigado, dona Francisca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe essa pata não vai me visitar, né? E... A Hernande também. Foi através de Hernande que eu tô conhecendo agora a dona Francisca. Um abraço ao Willis. De Dias d'Ávila, na Bahia. A Simone. A Daniel, da Bahia também. E... Ao meu amigo... É... Como é que se diz? Elias Mendes. Mandando um abraço. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que outro vídeo que eu vou fazer o passo a passo de uma coisa mais diferente. Pra vocês... Verem. E... Conseguir fazer, gente. O importante é isso. Me mostra. Quando vocês fizessem... Olha... Maguila. Eu fiz um... Me mostra que eu gosto de ver quando a pessoa faz. Certo? Obrigado. Um beijo pra vocês. Pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se inscreva no canal.